Traz a chave, porque aí, o que que eu pensei? Aquela sua costela dos deuses, a gente podia aproveitar e fazer algo com ela pra servir junto com essa batata maravilhosa. O que? Fechou? Fechado, você que manda. Você quer pimentão? É só você falar o que você precisa que a gente pega. Pimentão, alguma coisa verde. Pimentão, pimentão. Então deixa eu ver, aqui tem hortelã. Você quer salsinha? Pode ser. Então eu vou pôr essas coisas ali pra você, pega mais do que você achar, porque aí, gente, você já tem essa delícia de torta de batata com bacon e mais a dica dessa carne fantástica com o melhor, né? Com o Celso. Espera aí que eu já volto. Maravilhosa, que é bacon, batata e muito queijo. E aí, aquela costela tava dando sopa naquela mesa, não dá pra gente recusar, né? Não tinha como não utilizá-la. Isso. Aí o Celso que vai fazer, ele vai pegar essa costela, que é uma costela assada, que a pessoa pode fazer até a receita que já deu, até fazendo no forno, né? Sim. E aí vai transformar num outro prato. Digamos que seja a sobra da costela. Tá, sobrou a costela que você fez um pouco. Vamos ver o que você vai inventar? Vamos lá. O que que a gente vai usar, então? A costela picada. A costela picada, meio que desfiada aqui, ó, Cátia. Tá, picada grosseiramente, né? É, sinceramente. Ou às vezes sobra aquelas aparinhas, né? Aqueles pedacinhos que vão quebrando. Não precisa nem desfiar a cara, desfia sozinha, de tão bem... Nossa, bem quantas horas pra assar? Doze. De oito a doze, ó. De oito a doze. Na brasa, hein? Vai devagarinho. Na leve, com muita calma. Pra ir soltar o osso direitinho, né? Olha esse, ó. Ó, que linda. Bonita, né? Linda. Lindérrima. Lindérrima. Ó, chapa quentona. A chapa já fritou aqui. A chapa tá quente, meu programa é melhor adaptar. Vamos ajudar? Vamos lá, vamos fazer barulhinho? Vamos. Ah, esse chiadinho. Um pouquinho de óleo aqui pra dar uma azeitadinha aqui. Então, costela, azeite. Ah, tá pôr cebola? Ah, vou botar. Ah, e a cebola, cortadinha maior, né? Eu adoro cebola assim. Eu gosto até crua. É, então. Mas a cebola crua eu gosto, mas eu deixo um pouquinho na água gelada, né? Sim, pra tirar a... Hum... Gente, sugestão boa pra você fazer pra esse final de semana, hein? Ou então dá pra fazer a mesma coisa, não só... Ó. Não só com a chuchela, mas com o cupim. Uma carne assada que você tenha feito sem assobrado, né? Olha o cheirinho. O cheirinho tá ótimo. Vamos de pimentão vermelho aqui. Pimentão vermelho. Ó, que lindo. Esse tá grande, né? Parece um morango de gato. É. Ó, que lindo. Pode botar ricota fresca. Vai pôr ricota fresca pra fritar? É verdade, lá no molho, né? Do pão. Aí, Marquinhos, obrigado. Ele é um patezinho de ricota fresca. Moe a ricota e põe azeite, salzinho, pimenta. Tá bom, hein? Sempre dá, né? A gente negocina. Sempre dá. Agora o pimentão picadinho. Não dá colorido. Agora o amarelinho. Pimentão amarelo. Com quais carnes você acha que fica legal a gente fazer esse mesmo processo que você tá fazendo? Qualquer carne de churrasco, linguiça, o que você fizer, cupim, o que você fizer, claro que com costela sempre vai ficar melhor, né? Até porque ela tem uma gordurinha que vai dar uma umidade boa. Se a gente fizer um churrasco e sobrar um pouco de cada carne, eu posso misturar também? Mistura tudo. Posso? Pode. Se não puxasse a sardinha pra costela, ele seria doutor qualquer carne. Por isso que ele é doutor costela, né? Não, não, mas sabe por que é bom da costela? Porque como ela vai pra chapa, ela tem que ter mais gordurinha, porque ela se resseca. E ela vai soltar mais um pouco de gordura aí, né? E vai dar mais sabor pro resto dos ingredientes que a gente vai colocar, né? E aqui, ó, bem grosseiro. Pimentãozinho amarelo. Agora, tomatinho. Nossa senhora! Eu logo imagino aquela tortinha de batata com essa carne maravilhosa junto e um arrozinho. Ou então, pega essa carne maravilhosa, pega um pãozinho e faz um big lunch maravilhoso. E a batata vai comer junto, né? Come. Olha só! Ainda põe feijão pra pimentar! Ai, eu amo pimentãozinho, hein? Gente do céu! Eu amo pimentão também. Agora eu vou botar um teijinho pra derreter aqui. Ah, você põe o queijo por cima da costela? Por favor, obrigado, Cátia. Nada! Gente do céu! E de pensar que quando a gente tem isso em casa, um pouquinho de cada coisa, a gente não se dá conta do que você pode transformar, né? Nossa senhora, vira um prato principal. Agora você deixa só derreter. Desligou? Só derreter? Só derreter. E isso aqui fica aquela costela com queijo do doutor Costela. Nossa! Mas eu não sei que queijo que você usa naquela costela, mas não é um queijo comum, não. Não. Elas viram a mesma coisa. Uma hora chega e vira a mesma coisa, né? Nossa senhora, fica dos deuses. Estádio, como diz o Marcão. Lanche de estádio, quer dizer, do que era o estádio, né? É verdade. Ó, com aquela costela com queijo, com aquele queijo. Aquela costela maravilhosa com queijo. Assim, ó. Nossa, eu ainda tenho uma embalagem daquela costela dos céus com queijo no freezer. Eu acho que eu vou fazer de jantar isso amanhã. Aí, ó. Te dei a dica, hein? Com bacon. Bacon. Os legumes. E agora aqui faz assim, né, Kátia Fonseca? Isso. Passa o seu prato. Passa a senhora pra já. Aí depois eu vou querer o meu prato. Gente, o baiano lá em cima deve estar com problema de rede. A minha pele está toda estourada. O quê? O baiano lá em cima que faz a pele. Fica tremidinha aqui, ó. Por quê? Fica... Está tenso, chorando? Não, ele deixa estragada a minha pele. Quem deixa estragada a sua pele? O moço lá de cima, o baiano. Que moço lá de cima? O baiano. Você está falando do Robson? Não. De bem? É Lucas, Lucas. Lucas. Ele que cuida da nossa pele. Ué, mas veja só, a minha está ótima, então o problema é da sua pele, não é do Lucas, não. Será? Será que não é do Lucas? Ó, olha a minha. A minha pele está ótima e fui eu que fiz a maquiagem. Então o problema não é do Lucas. Ó lá, ó. Ai, que cuti perfeita que ficou a minha cutis. Olha, Lucas, meu nome é Kátia. Kátia de pele. Olha. Ah, esse aqui é o meu. Olha isso. É muito redondo. Gente, vamos falar uma coisa? Antes eu vou... A minha tática, para não deixar cair nada do lanchão. Olha isso. Aí você pega ele aqui, dobra para cá, dobra para cá e aí abre para cá. Eu fiz como se fosse vender metade, que depois eu vendo metade para uma galera que vai querer. É que eu vou comer tudo. Olha isso, quer ver? Hum. Todo mundo pergunta se você come mesmo. Você fala que não, né? Eu falo que é verdade. Gente, o que é isso? Nossa, que delícia. Hum. Olha. Olha. Hoje.